Defesas, vibração, liderança. O goleiro capitão Bruno foi um dos destaques na conquista do ex-campeonato. Quando foi? Em 1980, o goleiro era Raul. Nosso convidado de estreia do quadro 6x Flamengo, em que estrelas das 5 conquistas anteriores vão relembrar histórias. Em 1980, eu dei o passo para me tornar o imortal como o próprio Flamengo. Nós escutávamos sempre assim, principalmente o Coutinho. Na hora da reunião, fazia assim, Léo, para o capacete Júnior, como é que nós vamos jogar hoje? E aí o Léo falava assim, Bom, ele era muito amigo do Cláudio Coutinho. Bom, capitão, eu acho que a gente tem que marcar ali saída de bola, vou dar uma pressionadazinha e tal. E nós dizíamos, não que o Coutinho não soubesse nada, mas era uma coisa a mais. E aí o técnico fechava. Então havia um entendimento espetacular. Eu estava muito à vontade no Mineirão, né? Eu passei lá 13 anos da minha vida, então eu já tinha uma certa experiência ali do confronto contra o Atlético, né? E isso me serviu muito bem. O jogo, para mim, foi uma coisa só. Não teve altos e baixos, teve uma pressão forte do Atlético. E o interessante, o que me causou, assim, estranheza, né? Eu entrei dentro, eu entrei no vestiário e eu vejo uma festa no vestiário de um time que tinha perdido por 1x0. E eu, se eu não me engano, foi o Júnior. Eu falei, o capacete? O que que é, cara? Perdemos o jogo. Ele falou assim, Tuarte, nós vamos perder no Maraca. Aí eu falei, ah, é. Então nós sabíamos que a torcida estava lá, né? Pelo barulho, né? E a gente sabia pela importância do jogo, decisão do Campeonato Brasileiro, que todas as dependências e até banheiros do Maracanã estariam ocupadas. Nós saímos acelerando pra cima deles, e muito. Só que o time do Atlético era um time massa. E tinha o Reinaldo. Grande problema. Ele poderia ter estragado a festa do Flamengo. Ele tentou de todas as formas. Fez dois gols, mesmo machucado. O segundo ele estava completamente sem condições, acabou fazendo gol. Ser campeão no Flamengo é uma dádiva, né? Quem joga no Flamengo, pelo menos vale pra mim, não sente a menor falta de seleção brasileira. Então, vamos lá.